Enio tocou para a linha de fundo Olha o Goiatuba, pintou o segundo gol Saiu do goleiro Roberto Carlos, bateu, é gol! Gol, Luizinho! Marca o segundo do Goiatuba É o gol do título de 92 José Caetano determina a final de partida O Goiatuba é campeão goiano de 92 Um time do interior é campeão goiano E a festa dos jogadores do Goiatuba com a torcida E finalmente no dia 13 de dezembro No Serra Dourada para fechar a festa do Goiatuba Goiatuba 2, Goiás 1 E o Goiatuba fustiga primeiro Pirata invade a área e mesmo sem ângulo chuta Kleber defende De novo Goiatuba com a Estrela que faz grande jogada E deixa Lenilson na cara do goleiro Kleber Aí foi só escolher o canto Goiatuba 1 a 0 De novo Estrela que desce pela direita e chuta forte Cruzado Kleber tira com a perna No contra-ataque o Goiatuba quase faz mais um Kleber sai mal Pirata divide com Sanderlei E por pouco não ganha a jogada O Goiás quase empata Ronaldo ganha de Edivaldo Sai do goleiro e chuta Bilzão salva O Goiatuba dá o troco Claudio cruza e novamente Lenilson não perdoa Goiatuba 2 a 0 em cima do Goiás no primeiro tempo Comecinho do segundo tempo Bilzão bate falta com violência Kleber rebate na sobra Pirata testa e Kleber se recupera Agora o Goiás Jorge Batata cruza E o zagueirão Edivaldo quase marca contra Vladimir se complica Luizinho ganha Toca para Pirata E este é Lenilson Que ajeita para Fernandão Que solta uma bomba sobre o travessão Agora o Goiás no contra-ataque Wilson lança Paulo César Que entrou no segundo tempo Paulo César se precipita chutando para fora Cacau desce bem e cruza Ronaldo testa por cima do travessão De novo o Goiás Depois da bola levantada na área Cacau quase pega com Edivaldo Aliviando O Goiás diminui Sanderlei deixa para Wilson Que solta uma bomba no ângulo Sem chances para Vitor Um golaço de Wilson O Goiatuba quase aumenta Vladimir bobeia E perde para a estrela Na saída de Kleber Ele tenta colocar no canto Mas para a sorte do Goiás A bola vai para fora O Goiás quase empata O Wilson faz grande jogada pela direita E toca para a entrada do ataque Mas a zaga alivia o perigo Final de jogo Goiatuba 2 Goiás 1 Em 12 pontos disputados Na fase final O Goiatuba ganha os 12 pontos Aproveitamento de 100% Aí a sua torcida invade o campo Para comemorar o título A entrega Dos troféus Primeiro Ronaldo Artilheiro do campeonato Recebeu a chuteira de ouro E Ronaldo representando os jogadores Do Goiás Recebe também O troféu de vice campeão E Fernandão Capitão do Goiatuba Foi quem recebeu o troféu De campeão goiano De 1992 Foram portando 42 jogos Com 21 vitórias 15 empates E 6 derrotas O Goiatuba Marcou um total De 69 gols Foi o time que mais venceu no campeonato 21 vezes O time que mais ganhou fora de casa 22 vezes O time que perdeu menos 6 derrotas Teve ainda O jogador que participou De todos os jogos do campeonato Jogando os 90 minutos Jorge Luiz Com 42 partidas Bilzão 14 Pirata 15 Foram os principais artilheiros do time Tribunal Amor Em Amém! 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 Teu nome sempre foi meu grito, é azulão, é azulão, de norte a sul, és um audaz, és o orgulho do esporte em Goiás. De norte a sul, és um audaz, és o orgulho do esporte em Goiás. Amém! 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 Amém!